Simplesmente porque 30 anos depois caiu em cima de mim alguma coisa que eu não tenho muita dificuldade para reconhecer e para assumir, porque eu continuo achando que não sou eu, essa pessoa aí. É como dizer que nos anos 70, no mundo inteiro, teve movimento revolucionário no mundo inteiro, milhões de pessoas que lutaram com armas ou em armas contra os regimes, os estados, etc. De repente, é como se ter um formigueiro, pegar uma formiga qualquer e responsabilizar essa formiga por o que aconteceu. Seria hoje hipócrita, seria estúpido hoje negar as evidências, os fatos desses anos aí. Eu era muito jovem e como todo mundo nessa época, nos anos 70, pós 68, acreditava que podia mudar o mundo. Ou seja, alguns, muitos, acreditamos que ia mudar o mundo com as armas, mas calma aí, não fomos nós que tomamos primeiro as armas. Foram os regimes dos estados que começaram a usar as armas e começaram a matar. Ou seja, o movimento revolucionário foi uma, acertou uma provocação e responderam com as armas. Quando começaram a matar o seu melhor amigo, você tem 20 anos, você reage. Essa foi, eu acredito hoje, foi a estratégia dos regimes, dos poderes da época. Ou seja, eles não tinham nenhuma outra chance para destruir os movimentos culturais riquíssimos dessa época, se não através da provocação das armas. Eu não entendo, né? Mas por que até os anos 2000 ninguém se interessou por mim? Por que? Eu não era ninguém. Eu estava no meio de outras centenas de refugiados, ninguém se interessou por mim. De repente, não se sabe bem porquê, vira sendo o responsável de tudo o que aconteceu nos anos 70, na Itália. E talvez também no mundo inteiro, porque só isso falta. Mas que sabe porquê José José Batista vira sendo o bom dispiador nos anos 70. Francamente, eu nunca senti dívida, nem com o Lula, nem com o outro governo. Ou seja, eu sou um cidadão que passou por um processo judiciário, como qualquer outro cidadão. E o Lula tomou uma decisão como estadista. O Lula não tomou uma decisão como fala, ideológica, nada disso. Porque, primeiro, acho que não temos muito em comum ideologicamente. Nenhum presidente da república, sabe, vai tomar uma decisão, assim, por um César Batista que não representa ninguém. Que não dá nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem. Ou seja... A minha principal atividade, por agora, é sair dessa situação. Sair desse César Batista, o terrorista, ex-terrorista, ex-ativista, etc., etc., que ainda nunca fui terrorista, né, porque ninguém me condenou, nem me acusou de terrorismo. Nenhum, ex-ativista. Sair disso aí, essa é a minha principal atividade hoje. Me instalar, ter uma casa, ter um lugar onde eu posso colocar meus livros, meu computador, minha vida. Sentar e poder começar a refletir e começar a trabalhar. E, na realidade, não estou em condição de pagar um aluguel hoje. Não estou em uma situação, estou hospedado por companheiros, amigos. Tem vaquinhas de grupos de apoio de vários países, que me ajudam para sobreviver os primeiros meses e não sei até quando isso pode durar. Eu acho que vou garantir um tempo ainda para eu me integrar na sociedade e poder começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Eu assisti a enorme televisão e por rádio até uma certa hora, ao plenário do meu processo. A cada sete, porque depois já não tinha transmissão. E cada vez que um ministro votava a meu favor, explodia a ala, né? Foi muito bom, foi muito... Ou seja... Foi muito bom. Foi muito bom. Legenda Adriana Zanotto